Piada! Estão pedindo a piada. Você gosta de piada? Eu adoro piada. Então vamos ver se você gosta mesmo. A piada do Matuto. A piada do Matuto. É o seguinte. Estava o carioca, o paulista e o mineiro. Aí eles estavam andando, pá, no Jardim Botânico. O paulista e o mineiro se mudaram para o Rio de Janeiro. Estava dando um rolêzinho com o carioca. Aí eles acharam a lâmpada mágica. Não cabe essa porra nessa hora. Está criando o Walking Dead, que agora tem três séries do Walking Dead. É o spin-off. Aí eles acharam, porra, uma lâmpada mágica, esfregaram. Saiu um gênio. O gênio falou, ó, vou conceder um desejo para cada um. Vai lá, paulista. Escolhe aí, seu desejo. Que empolgação, né? Aí o paulista. Caralho, porra. Aí o paulista. Aí o paulista. Porra, eu vim aqui para o Rio para trabalhar, para buscar emprego. Porque lá em São Paulo está muito difícil, muita concorrência. Então eu gostaria de voltar para a minha terra, São Paulo. Com bom emprego, rico para caramba. O gênio. Mandou ele para São Paulo. Está lá bem de vida, pampa. Até hoje. Até hoje. Aí foi o Mineiro. E aí, Mineiro, o que você quer? Ele. Uai, sou. Suposto homem mineiro. Falou assim. Falou assim. Uai, sou. Eu quero voltar para a minha terra também. Muito rico. Porque eu vim aqui para o Rio, se mudei. Atrás de emprego. Aqui em Minas está muito difícil. Eu quero voltar para a minha terra, muito rico. Aí o gênio. Mandou o Mineiro para Minas. Aí foi para o Carioca. Gabriel Narraga, não, é o nome dele. Gabriel Narraga. Falou. E aí, Carioca. O que você quer? O carioca olhou para ele assim e falou. O paulista voltou para São Paulo? O gênio voltou. O Mineiro voltou para Minas? Voltou. Então me dá só um copinho de coca mesmo. moleque, eu ouvi essa piada. Mete o pé, porra! Eu tenho 10 anos. Eu ouvi essa. Essa, meu tio contou essa para mim. Meu tio contou essa. Alfredo, aqui, tua piada. Vamos juntar a Fred. Lembrando que teu tio roubou a piada dele. Começa por aí. Que nota você daria de 1 a 10 com essa piada? 9,5. Que isso. E você é de onde mesmo? Eu sou de Rondônia. Eu cheguei de São Paulo. Caralho, que foda. Eu nasci em Rondônia. Eu falei de São Paulo. Eu achei de São Paulo. Rondônia. Rondônia. Não cair de ninguém. 50 assinaturas para o canal Brochada. Obrigado, Rondônia. Que isso, caralho. Valeu, valeu. Obrigado, Rondônia. Amassou. 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 É o seguinte. O cara... Ele trabalhava no zoológico. Aí, porra, ele era zookeeper, né? Que chama, que é o cara que cuida lá dos animais. Aí, porra, mané. Um dia, o goleira morreu. O único goleira do zoológico, da noite para o dia. Aí, porra, no outro dia o gerente... Caralho. Fudeu com o de Creuza. O que que nós faz? Aí, chamou ele e falou, ó. Vou te pagar 150 reais. Que isso. Para tu ficar... Tu bichar a fantasia de gorila. Tá lá. No lugar do gorila. Os caras tinham uma fantasia de gorila. Mas aí... Pô, fantasia, né? Alegraria. Tudo isso aqui é o... O grande brincadeira. O grande par de conta. O grande turma. Isso aí. Vou te pagar 150 mil reais para tu ficar lá vestido de gorila. O cara, porra, já era, né? Já era. Pegou a fantasia de gorila. Ficou lá, mas o dia todo. Pum, pum, pum. As crianças. Caralho, gorila. Não sei o que. Caralho, porra. Fazendo a alegria da rapaziada. O cara era bom mesmo. Aí, porra. As crianças. Ah, gorila. Sobe na árvore. Sobe na árvore. Aí, o gorila subiu na árvore. Ele, né? Subiu na árvore. Aí, pá, não sei o que. Daqui a pouco, no desequilíbrio que deu nele, ele, pum, caiu, mané da árvore. Vem na jala do leão. Caralho. Aí, fudeu, né? Aí, ele, puf. Me tira daqui. Me tira daqui. Socorro. Socorro. Gritaram pra caralho. Aí, chegou o leão se aproximando dele. Socorro. O leão tá chegando. Me tira daqui. Aí, o leão chegou. Perte dele, no ouvido dele, falou. Cala a boca, viado. Senão vai nós dois embora. Já tinha perdido o leão, então. Já tinha o leão, já. De mais de foda. Agora, tá bom, puxado o pantocinador. Aí, ó. Olha, 6.300 pessoas. Muito obrigado aí pela agência. Deixa o likezinho. Eu não respondi os comentários do último vídeo, mas esse eu vou responder. Deu umas férias, que eu também fico respondendo. Meu Instagram responde todo mundo. É um trabalho, né, moral? Esse aí trabalha, rapaziada. Esse aí da trabalha. A dose foi a última. Pastor, tem uma última mensagem aí pro pessoal? Eu tenho outro problema. O problema é outro. O problema agora é outro. O problema agora é outro. É, galera. Eu sei que... Esse papinho. Não vê. Não vê esse papinho. Dá pra estar de ir embora, cara. Eu sei que a vida não tá fácil pra ninguém. Mas... Deus falou assim. João. Nem sei se foi pra João. Mas ele falou assim. João Matias. Vai e... Vai se você não tiver a vida tão fácil, né? Você pode tornar a de alguém mais fácil. Você pode tornar a nossa mais fácil. Só mandar um pique. Fazer uma doação. Então, eu acho que vocês, no seu papel de fã, deveria tornar a nossa vida de ídolo mais fácil. Se você não quer ver seu ídolo, porra, passando fome, comprando um Guanabara, né? Igual o Musa e compra. Eu quero agora no Cosmo. Mas não compram um Guanabara. Então, galera. A gente vai estar deixando a doação. A gente vai estar deixando o RT. Porque isso tudo já ajuda. Enquanto isso, a nossa concorrente já tá lá catando latinha pra... Tá mesmo, tá mesmo. Chegaram a gente. Rapaziada, chega nunca. Eu vou até diminuir um ano. 2.049 vocês pegam a nós. Pra facilitar, que eu sei que tá difícil. Porque 2.059 vocês não acham a nós nunca, não. 2.049 talvez vocês acham a nós nunca. No finalzinho. No finalzinho do ano. Dezembro, outubro. Ó, queria mais uma vez agradecer de coração a nossa audiência. Pedir um likezinho pra gente aí. Fortalece muito. Deixa o comentário. Eu e o Comed, vamos responder todos os comentários hoje, tá? Não contem comigo. Eu não vou responder. É, não contem com esses vagabundos não, mas a gente vai. Ó, eu vou responder um comentário. Ó, eu vou responder um comentário. Um comentário, tá. Eric Nunes, 5 euros. Tá bom, pastor. Não precisa falar mais nada. Que isso. Ó, e queria agradecer a nossa convidada também. Aí, foda. Obrigado, Cris. Cris, divulga aí, pô. Foi fora. Foi muito bom. Do caralho, do caralho, Cris. Pô, galera, a gente brincou pra caramba o aniversário do moleque. A gente fez aniversário recentemente. João Matias, João Matias. João Matias. Em homenagem a você, a gente vai cantar o seu parabéns aqui. Muito obrigado. Feliz aniversário aí. E vamos, Flamengo. É um, é dois. É um, é dois. É um, é três e pá. É um, é dois.